Bom dia, boa tarde e uma ótima noite, sejam muito bem-vindos ao Red Space, eu sou o Redfield e eu tenho uma pergunta Você já jogou Evolution Runner? Meus amigos, lancei meu primeiro jogo e de fundo já tá rolando uma demonstração de gameplay Então enquanto eu for falando, vocês já vão tendo uma ideia do que se trata O game traz uma pegada bem clássica daqueles Infinite Runners, como por exemplo o nosso saudoso Flappy Bird Onde a ideia é basicamente tentar desviar de obstáculos que vão surgindo no seu caminho e conforme o tempo passa o game fica mais difícil O diferencial do Evolution Runner é que o seu personagem também evolui conforme o tempo passa Então por exemplo, você começa com um ovo que evolui pra uma galinha bebê e depois pra uma galinha adulta Por hora eu decidi ficar no ciclo de vida de uma única espécie, porém a ideia inicial era brincar com a evolução entre espécies Então a gente começaria lá na era pré-histórica com os dinossauros e traria até os dias de hoje onde você controlaria uma ave E obviamente que o cenário acompanharia essa evolução também Aí você me pergunta, então por que você não fez assim? É bem mais legal? Bom, a resposta pra essa pergunta por si só já merece um vídeo inteirinho E na real é um assunto que eu vou trazer mais vezes aqui no canal Então fica de olho que em breve vai ter um vídeo específico sobre as dificuldades no desenvolvimento de games Fechou? Voltando ao Evolution Runner, além do gameplay que eu já descrevi Durante as partidas você vai coletar moedas que vão servir como uma espécie de dinheiro Pra que você desbloqueie novos cenários e novos personagens Dos quais cada um possui evoluções únicas O game foi lançado somente pra Android por enquanto E o motivo disso eu vou colocar lá no meu outro vídeo sobre as dificuldades no desenvolvimento de games Mas só pra não deixar vocês aqui no mistério É simplesmente porque a iOS é mais cara O game é totalmente gratuito e não possui compras em app Embora não descarte a possibilidade de trazer essa funcionalidade no futuro A forma que eu escolhi pra tentar ganhar alguns trocados foi através de anúncios E sim, eu sei que anúncio é chato e atrapalha a experiência Mas infelizmente é a forma mais simples que a gente tem de monetizar alguma coisa e mantê-la gratuita Eu tentei posicionar os LEDs de uma forma que você consiga evitá-los quase sempre Por exemplo, existe uma moedinha roxa que você coleta durante as fases Que quando você morrer, caso você tenha 5 delas Você pode usá-las como uma espécie de continue Ganhando uma segunda chance e mantendo sua pontuação Caso você não possua 5 dessas moedinhas roxas Você também pode ter uma segunda chance Porém, você tem que assistir um anúncio pra isso Em ambos os casos, caso você queira recomeçar a fase Pode fazer livremente sem nenhum anúncio Justo, né? Então, pra aqueles mais curiosos e técnicos Já tá na forma um vídeo de making of do game Onde eu vou mostrar alguns trechos do processo de criação Da modelagem, da texturização, da programação, enfim Tem bastante coisa bacana, então fica de olho aí no canal Eu queria ressaltar qual que é a ideia por trás desse jogo Por que que eu fiz o jogo? Por que que eu estou fazendo esse vídeo? Em primeiro lugar, obviamente, porque eu sou apaixonado por jogos Desde que me entendo por gente Em segundo, é porque eu quero mostrar pra você que tá vendo esse vídeo Que você também pode fazer jogo Você pode se dedicar, estudar e trazer suas ideias pro mundo real E sabe por que que isso é importante? Porque a gente precisa fomentar a nossa indústria nacional de games Tem muita gente talentosa aqui Tem muita gente criativa e totalmente capaz de criar muita coisa boa E só um disclaimer Nem todo jogo bom precisa vir da gringa, hein? Fica de olho Então, vai lá Baixa o Evolution Runner Me manda nos comentários o que achou Vamos melhorar, vamos criar outros projetos E vamos provar pro mundo que BR também sabe fazer jogo, hein? Então, é isso meus caros Eu vou ficando por aqui Me segue lá no Insta pra acompanhar todas as atualizações E se inscreve no canal que tá vindo bastante coisa legal O link do jogo tá aqui na descrição Mas é só jogar Evolution Runner na Play Store Que vai ser o primeiro Ó a moral que nóis tá, hein? É isso meus caros Fiquem com o papai do céu E fui! Fiquem com o papai do céu E aí Fiquem com o papai do céu Fiquem com o papai do céu E aí Fiquem com o papai do céu Fiquem com o papai do céu O que é isso?